E aí, Riquinho, tudo bom? Boa noite, meu parça Nossa, mas o tiro que o Hiro tomou Foi puto na merda, velho Jorjão pra matar a saudade? Bora, bora, top, top Ó, não esquece, hein, galera Não chega lá sem abrir paraquedas, não, hein É, tem que acostumar de novo É, falou, GL, abraço Abraço o quê? Até chato pra cacete mesmo, hein Mano, eu quero te dar um abraço, cara Porra, que cuzão Nada bem, né, o cara é mó grosseiro Porra Ah, entendi Seria bacana Bacana, hein, da onde você tirou essa ideia? Da onde você tirou essa ideia, viu? Tem dois caras embaixo de mim, mano Aqui, ó, te dou uma carona Ô, Hiro, tá na tua esquerda aí, se quiser atropelar os caras Na esquerda? É, na rua aqui, ó Mas tá na rua? Tá, deve tá indo pra casa Deve tá indo pra casa, tá indo pra casa 90 graus, vira 90 graus Boa Ó, tá entrando na casa Agora foge Ah, agora não dá É, eu vou descer aqui na rua aqui, mano Valeu, Domingão Tamo junto, meu parceiro Peraí, desce agora, não Não, relaxa, tá de boa Tá tudo em casa, meu parceiro Cadê tu, Didi? É, mano, tem uma área Não, pode deixar aqui, Bala, pega lá Não, vou ver se ele tem carro ali, ó Ah, acho que geralmente tem carro aqui, ó Geralmente tem carro aqui Nossa, tem mó galera lá já, hein, galera Não tem, não Não, pode ir lá, pega lá o Didi Pega lá Não, vai lá, vai lá A gente fica junto Melhor dois juntos do que... E os caras vindo aqui de carro Ai, meu Deus Ah, ô, eu sou lá, mano Eu revivo, eu revivo, eu revivo Relaxa Sai daqui, Hiro Protege lá Tô protegendo, pô Mano, nem rola ir pra lá mais, hein, véi Vamo meter o pé daqui Não, não, tá cheio de gente Tem mó galera lá já, mano Lutei mesmo, Hiro Essa casa é vagabunda aí Meu Deus Voltei pro Belo Grão de Raiz É verdade? Ai, mano, saudade Porra, viado Nossa, é mesmo O Didi ia atropelar toda a live, mano É incrível Vem cá, Didi Tem um kit aqui, Didi Tem um kit aqui, ó Aqui, ó, Didi Parece que ele descia mirando num carro já Pega atrás disso aí, ó Peguei Ah, valeu É o que eu tenho Tô aqui, todo lado de fora Todo lado de fora Porra, Didi Você tá fugindo de mim, pô? Ai, ai, ai Você tá fugindo, pô Nossa senhora, quanto pipoco É esse, hein Já tá com silenciado aí É, eu acabei de falar, Peluzinho Você tá surdo? Eu tô Tô vendo Olha a moto atrás Opa, foi sem querer Pô, vai parar aqui, mano Galera, atrás da gente Galera No 95 tem nego Na casinha de madeira ali Ah, tem tiro pra caralho No cara Como é que mergulha? Como é que mergulha? C, C de cachorra Que isso, aberto no maluco Pô, mano Boa, Rinald O Hero tá roubando todas as kills, mano Que vagabundo Me ajuda aqui, mano Matou o cara aqui? Já matou, mano Pô, fiquei desesperado É, eu tô vendo Parecia uma galinha Sem arma, não tinha arma Caramba, velho Tô bem cagado de loot Oh, já é velho Porrada de ump aqui, ó Quer dizer, bala Pô, valeu, mano Obrigadão, mesmo Ô, Nessim, que cê pede um bagulho não Aqui, manda Ninguém manda aqui nada não, meu parceiro Tá maluco? É assim, peça com gentileza Que gera gentileza Não é de disso, não concorda? Caralho, ele pegou um coelho De trem mesmo Eu achei que ele tava zoando com o Gelli Puta, o Gelli é muito lixo, velho Ele não sabe lootiar não, mano Lootiei tudo já Cara, burro pra caralho Pô, sai gritando, chorando Igual uma gazela Eu tô correndo aqui mesmo, velho Se eu chegar Nossa, olha esse campo aberto Puta, aqui Meu, olha esse Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O cara lá de cima só atirando em quem vai entrar no safe, filho, cê é louco. Não, os caras não tão dentro do safe eu acho que não, mano, ele ali. Ih, mano, quem que é o 2? Quem que é o laranja? Gelli, Gelli, você vai dar de frente para os caras aí, meu parceiro, boa sorte. Boa sorte. Não, tô dizendo boa sorte para o meu amigo aí, mano. Ah, eu vou ir reto por aqui mesmo, mano, nessa direção, porque é o mais curto e eu já vou ir direto. Ah, tem uma moto aqui, Vim, tem uma moto aqui, cola aqui, cola aqui. Não, mas eu já tô na cara do safe já, né, que de boa. Busca o Digi então já. É, ou isso, mano. Não, minha vida, velho. Tá, então vai pra... Mas você não tem vida? Eu tenho um kit médico, dá pra mim chegar. Eu tenho um kit médico, relaxa, dá pra mim chegar. E eu consigo chegar de boa. Tem um carro ali, cara. Não, mas tá estourado, neném. Ah, tá estourado? É, você achou que eu vou passar do lado do carro, não vou pegar? Pô, tá tirando aí também, né? Ai, chamou de burro. Sabia, né, cara? Mano, eu tô à vinda assistindo Tomb Raider sim, velho. Parece que vai estar da hora esse filme. Vamos ver. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider, é isso aí. Ai, ingress. Pô, fala nisso, a gente precisa de outro carro, mano. Ó o próximo safe. Eu tô vendo um carro, mano, lá na frente, lá, ó. Ah, eu vou na ligadura mesmo, meu filho. Porque essa daqui eu tô falido de nada. Bem, se ninguém meter bala na minha pessoa, minha pessoa vai chegar no safe. Dependendo do carro que você tá olhando, eu acho que é o que a gente falou que tava estourado hoje. Ah, é? Aham. Talvez seja, porque ele tá meio... Tô vendo os caras, mano. É, então é o carro estourado mesmo. É, tá na esquerda aí, mano. Os caras devem estar 350, nossa. É, eu vou aí que full esquerda, galera. 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 Nossa, hoje tá rendendo na live, mano. Puta. Marca em algum lugar. HeroMilde, obrigado pela 4G's, hein? Vem pra estracar, ó. Pra onde? Pro... HeroMilde, obrigado pela 4G's, hein? É, pra lá pra direita. Não. É lógico que não, mó filha da puta, cara. Tô esperando até agora, mano. Ah, ele te pegou, te forçou a ir aí, né? Entendi. Aham. Vai com calma aqui, Jair. Desgraçada mesmo. Fendo por você, se eu chegar vivo lá, amém. Valeu, moto-taxi. Eu vou buscar os caras lá. Ah, simulador. Não, não precisa me buscar, não, mano. Pode ficar de boa aí, eu tô chegando já. Não precisa pesar a consciência que você não me dropou o bagulho, não, irmão. Fica de boa. Oi? Vou te buscar. Ah, nossa. Tá no safe, já? É, tô chegando no safe, mano. É, o Vinic tá longe pra cacete, velho. Não, tô chegando aí, segundo. Ai, cacete. É isso que... É isso aí, mano. Falei que tinha gente aí, pô. Não, não vem pra cima de mim, não. Sai daqui, Hero. Sai daqui. Sabia que tinha um monte de gente aí, pô. Ah, lá vem um piruzinho aqui, chamar... Agora vem cá, dropa minha 4x. Não fica chamando atenção, não, Lec. Pelo amor de Deus, mano. Bora, galera. Tô indo, gente. Relaxa. Dropa aqui a 4x, mano. A gente tá lá do outro lado, Lec. Meu Deus do céu. Dropa a 4x aqui, Hero. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu, cara. Era o caminho mais curto pra eu poder ficar vivo, cara. Pela bobeira. Tá suave, mano. Posso estar sozinho, porque eu não tô muito bem de ar, mas não. Ah, então, pra ver se eu... Quais são os famosos? Caralho, a gente tá muito longe do Didi, mano. Eu não, tem um kit... Eu precisava da mira, mano. Você conseguiu trazer a mira lá, ou... Ou Hero? Eu trouxe, mano, mas... Tem uns caras aí pro seu canto. Não, beleza, beleza. Deixa eu ver a primeira aqui. Ali, ali, na esquerda. Na esquerda. 295. Já vi, já vi. Eu tô silenciado, eu tô silenciado. Então, atira. Alguém atirou aí, não? Não tá vindo pelas costas aqui de surpresa. Caraca, Vini. Top, moleque. É que eu tô minhocando aqui. Ah, agora eu tô vendo os caras. Sim. Não, acho que não. Tô indo na direção de vocês, mano. Opa, nocautei também. Aí, acabou. Boa, linda. Linda. E o cara tava de drop, hein. O cara tava de drop, mano. Longe pra cacete. É os caras que atiraram no Hero? Deve ser, mano. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Não, é outro time. Cadê o outro time? É, 310. Perto da moto ali, ó. Tá vendo? Tá atrás da moto. Que porra de moto. Se você consegue pegar por trás aí, ó. Beleza, tô indo, tô indo. Que porra de moto vocês estão vendo? Moto, caralho. Tá vendo a árvore aqui, ó? É, 325. Ah, beleza. Linda. Pela calma. 320, ó. 320. Uma moto ali. Deixa eu ver. Daqui é quanto, Jelen? Mano, eu tô quase chegando em você. Acho que é 340, mano. Aí na esquerda, aí, Didi. Ah, mano, eu não tô vendo nada. Olha o loot aí, Didi. Não, o loot aqui eu tô vendo. Na esquerda. Olha a esquerda pra baixo. Esquerda pra baixo. Deixa um pouco de bola pra mim, se tiver... Colete de pegar arma, mano. Eu preciso de tudo. Eu preciso de tudo. Cara, esse é real, véi. Vocês mataram o cara? Não, mano. Sei lá que cara. Vou pegar a AK aqui. Ah, o que que eu posso pegar? 30 segundos. 30 segundos. Iniciador. 4x. Carregador. Completo. Cadê esse cara, viado? Ele morreu? Bora, galera. Quem que jogou? Fui eu, não. Nem eu. Nem eu. Matei. Boa, peru. Então, bora correr. Pegar a moto, pegar a moto. Vou pegar a moto. Tá longe? Tá. Tá mais ou menos. Ah, mano, caralho. Aqui, tô safe aqui, galera. Beleza? Se eu não tomar nenhuma bala, eu chego. Acho que aqui tá de boa. Acho que aqui tá de boa mesmo. Tá tranquilo. Vocês têm bebida? Eu tenho ondulas de dois. Nossa, velho. Realmente. Caramba. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Cai, não, cai, não, cai, não, cai, não, cai, não. Beleza. Vem, vem. Sai, sai, sai. O Vini vai cair. Não vou não, vou não. Vou não. Ai, 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 ai. Vai cair, vai cair. Calma, 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 calma. Dá pra puxar, dá pra puxar. Calma, calma, calma. Ai, tá doendo. Ai, tô chegando. Eu que não podia cair porque eu já caí, mano. Ai, tô chegando, tô chegando. Calma, calma, calma. Vai. Ai, meu amigo. Tô chegando. Ai, cheguei. Ai, caramba, que dificuldade. Eu não podia cair, mano. Vamos já cair uma vez. Oh, eu tenho um negócio que patou. Ah, não tem não. Peruzinho, desculpa. Oh, eu tenho 4x silenciador. Alguém quer? Eu já tô, mano. Eu aceito, mano. Não, pega então. Não, silenciador de AR, mano, se alguém quiser. Oh, vai dropar bebida pra mim não, Peruzinho? Ah, aqui, pô. Eu preciso de, sabe de que? Alguém tem algum punho aí sobrando? Eu tenho coronha tática de RM4166. Mano, eu preciso de tudo, eu tenho um kit só, mano. Eu preciso de bebida, não tem mais. Um kit pelo menos. Toma. Um kit? Um kit, um só. Eu quero bebida. Oh, eu dropei aí, ó, essa parada. Peguei, peguei, peguei. Galera. Ó, tem silenciador aqui, silenciador. Ninguém vai pegar, não? Cadê? Peguei, peguei, peguei. Peguei esse kit aqui. Meu amigo, ninguém vai pegar esse kit. Ah, eu pego, vai, porra. Eu pego, uai. Meu Deus, eu não tenho. Agora eu saí fora, vocês ficam na... Dropa aí, dropa aí. O nego não sabe o que é da vida também, vai tomar no... Nossa, aqui tá mó abertão, mano. Vamos por aqui por cima, galera. Melhor, porra. Não, sim, sim. Por cima, mas... Isso aqui aí vai dar uma volta gigante, mano. Vai ser o melhor. É melhor pela esquerda aqui, não? Ah, foda-se. Vamos pela esquerda, vamos por baixo. Só vai, irmão. Ô, mano, eu corri pra cá e vocês vão pela esquerda. Pera aí, pera, pera, pera. Ó, tira aqui na frente. É, aqui não tem jeito. Ih, vocês vão pra esquerda... Mano, vocês vão pra esquerda aonde, Lec? Não tem nada lá, mano. Ah, mano, eu vou pra... Batata, mano, na moral. Os trapalhões. Mas se for pela direita também, cara, deve ter... É, pela direita vocês vão ficar em cima do bloco. Agora é esquerda. Agora eu vou pela esquerda, mesmo. Vai lá, ô, sozinho, seu otário. Não, vou com vocês, irmão. Não, mas isso aí... A calma foi e foi confusa, pô. Falou... O bagulho era pra ir pra esquerda, Lec. Era pra dire... Vai pelo meio, né? Pra ouvir das dúvidas, Lec. Aqui não tem nada, Lec. Aqui é mais perto do safe, pô. Caralho, eles não me viram mesmo. Caralho, eu viro da mó snake que falou mim, mano. Tem um cara de matinho, tem um cara de matinho. Nossa, eu tô vendo. Vou matar esse cara aqui, ó. Aí eu vou atirar. Atira. Matei. Tem mais dois. Tem um cara de... De moita. Tomou costas. O arrombado correndo lá pros... Ah, mano, recuou. Caralho, eu nocautei, viado. É, eles estão tomando costas, galera, aqui da cidade. Isso, isso. Tem um que correu, tá? Vocês deitaram dois, eu vi um correndo aí embaixo, na esquerda de vocês. Um correu, erra. O cara de snake. Ai, cacete, tomei. Aqui, ó. Eles estão tomando da cidade, mano. Cuidado. Cuidado da cidade, mano. Não achei ainda. Ah, cara, aqui na frente. Ah, que merda. Onde, onde, onde? Aqui na frente, na árvore, na árvore. Ih, rapaz. Ninguém tem smoke, não? Não vi ainda, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui na frente, na próxima árvore, aqui. Na próxima árvore. Ah, eu vou morrer. Aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Tô rushando aqui. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. Não tem como não. Matei, matei. Ele matou o Hero lá, pô. Já foi, mano. Vou morrer, já. Tem que ir pro safe, galera. Nossa, eu tô longe pra caralho. Meu, olha eu correndo aqui, Hero. Se liga. Hã? Hã? Eu tô vendo. Vida louca? Hã? Fala tu. Se não for pra viver assim, eu nem vivo, meu parceiro. Tô pegando meus kits. Ai, deita, caralho. Ai, Didi. Salve, é matinho. Ai, mano. Que lindo, velho. Nossa, sobrevive. Deixa eu ver se eu vou pegar safe aqui. Tô nem acreditando. Ai, caralho. Ai, caralho. Vocês três mais dois. Vocês três mais dois aí, ó. Vem pra cá, Vini. Não, não dá pra eu ir aí, não. Tá maluco? Tô longe pra porra, velho. Ô, Gelli. Vamos cobrar com ele lá, então, mano. Não, 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 não. Fica aí, fica aí. Ele já sabe que eu tô aqui, pô. Vamos ficar, vamos ficar. É bom a gente ficar dividido, mano. Vamos ficar aqui. Já vi ele, já vi ele. Ele só na casa. Não é? É, na casa. Ô, Giro, tá nessa casa aqui, ó. Tá indo lá atrás, ó. Tá vendo? Passando ali atrás, na minha frente, aqui, ó. Tá vindo na nossa direção aqui, o Gelli. Pega a cover. Tô coberto. Se tiver granada, pode ter tapa aí. Tem um cara na minha frente. Tem um cara na minha frente. Caralho, aqui, aqui, porra. Que merda, velho. Cara, aqui na casinha. A gente tá avisando, pô. Tá avisando que o cara tá vindo pra cá, pô. Dentro da casinha, dentro da casinha. Ó, vai tentar me matar. Tá, tá, rushou, rushou. Ah, então é... É ali, ó. É, 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 X1 em cada um, cara. Você, o Vini, X1 aí, ó. O cara vai tacar granada? Ele não sabe o que eu tô aqui. Vou se indiquei. O que vocês vão ver, Vini? Ó, tá saindo lá, hein, Vini. Ok. Pula ali e atira, Vini. Que que é isso, velho? Que é o idiota, mano. O cara fica na foda, bicho. Você acertou um tiro? Não acertei. Não, foda-se. Você quer que eu faça o que, caralho? Vai, vai, roxo. Ah, olha essa granada desse cara, mano. Ah, para, velho. Que mentira, mano. Agora é X1, Vini. Ah, que mentira. Meu Deus do céu, ferrou. Ai, caralho. Onde que o cara tá? Deu na casa. Nessa direita eu acho que tem um também. Não, não, não. Só tem um. Na casa azul. Não, não. Na casa azul. Tem granada? Pô, mano. O cara jogou a granada, eu morri de queda, mano. Não foi nem pra granada. Ele tá aí dentro, Vini. Tem nada pra cirilar, não, Vini? Não. Só a bandagem. O gel tá ali, o corpo do gel tá ali do lado de fora, ó. Deve ter alguma coisa ali, mano. Só toma cuidado com granada, mano. Tem, mano. Meu corpo tem bandagens. Não, tem a bandagem. Ah, não. Bandagem ele já tem. Mas tem bebida lá, não? Tem, tem uma bebida. Ó, galera. É recuado o meu corpo, mano. Eu pinei, mas... Se eu tivesse granada, eu tinha matado esse cara, mano. Ele tá dentro da casa mesmo? Aí, cheio. Aí, ó. Se matou. Aí, Vini. Calma aí, eu vou ter que... O que esse cara tá fazendo aqui? Acabou esse aqui, ó. Esse cara, mas a versão ali... Eeeeee! Caralho! Que não vai dar o quê, porra? Respeita a nossa squad, ae! Lute ruim! Lute ruim é vitória, porra! Tá tirando? Lute ruim é vitória, não adianta! Deixa o seu like no vídeo! Deixa o seu like no vídeo! Deixa o seu like no vídeo! Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, se eu tentei dando like e é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!